Estava assistindo a matéria sobre os disparos contra o ônibus da caravana Lula e eu percebi que nas palavras de Gleice Hoffman, o PT desistiu de criar o Minto Lula para criar o Marte Lula. Veja, o culto à imagem do líder é característica principal de governos fascistas, Hitler, Fidel Castro, Benito Mussolini, Hugo Chávez. Durante a caravana, o ônibus do ex-presidente foi alvejado por disparos. Pelo que pesquisei em imagens, em estudos de balística e longe de ser esperto em balística, percebi que quando o ônibus é atingido com disparos e o ônibus está se movimentando, o formato da perfuração é oval. Se vocês perceberem na imagem, o formato da perfuração no ônibus do ex-presidente Lula é circular. Independente dos disparos, graças a Deus, o ex-presidente Lula não estava no ônibus. Até porque não é característica dele. Lula gosta de mordominha. Lula se movimenta em jatinho. Lula se movimenta em helicóptero. Assim como Wagner, aqui no Estado da Bahia, ele se movimentava constantemente de helicóptero. Uma outra observação foram as palavras também da Dilma Rousseff e de Gleice Hoffman. As petistas apontavam que estão querendo matar o presidente Lula, falaram em atentado, falaram em assassinato. Entendo uma coisa, ninguém está querendo matar o Lula. O povo quer Lula preso. O povo quer Lula longe do Supremo Tribunal Federal.